A cidade de Nairobi, capital do Quênia, foi alvo de uma explosão e de um ataque armado nesta terça-feira. O número de mortos ainda não foi confirmado. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas. Um complexo de hotéis e escritórios foi atingido. O grupo militante islamita Al-Shabaab reivindicou a autoria do ataque. Diversas pessoas feridas foram escoltadas para fora do hotel por policiais fortemente armados. Segundo relatos da polícia queniana, atiradores lançaram bombas contra carros no estacionamento. Um deles detonou explosivos que estavam no próprio corpo dentro do hotel. O resort de cinco estrelas tem 101 quartos e está localizado em uma área nobre de Nairobi. O Quênia sofreu uma série de ataques nos últimos anos. Boa parte deles na capital ou em áreas próximas da fronteira com a Somália.